É por isso que tem, e a pesquisa de ontem revela, aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto e as dificuldades da... Senador Renan, não foi o presidente que escolheu, foi os picareta que tentaram vender. Não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite. O senhor não pode estar falando isso do presidente, o senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper, presidente, ele não pode me interromper. O que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não está falando a verdade. Não pode me interromper, eu não permito que o senhor me interrompe. Quem é o senhor para não permitir? Para defender o senhor presidente da república quando o senhor quiser. Aqui, na hora em que eu falo, não. Não foi ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não aceita interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, você está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang. O senhor vai lavar a boca para falar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vá lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar, vaga, 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 vaga. Ladrão, vaga, 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 vaga. Ladrão, vaga, 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 vaga. Vou me provocar. Você é um ladrão, vaga, 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 vaga. Você é você, ladrão, vaga, 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 vaga. Ladrão, vaga, 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 vaga. Não, não, não. Não, não, não.